Música Fala galera, beleza? Marcelo aqui, sem saber mais um vídeo dessa vez Trabalhando pra vocês um notícia da versão 0.13.0 A build 5 no caso O Tomasso disse que surpresa, surpresa, construir 5 está fora Essa deve ser a última copilação Então vocês podem regozijar-se Então ele quis dizer aqui que a iOS podia ficar feliz Que essa sendo uma das últimas copilações, galera Vai lançar pra iOS também Porque a iOS não tem testes, só o Android Então é isso galera, era essa a news Ele também postou aqui o seguinte Ele disse aqui também do Windows 10 Ele disse aqui que o Windows 10 também não seria desprezado, galera Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí Daqui a pouco teremos a build 5 Vou deixar aí na descrição do vídeo essa charge logo aqui Para vocês que estão vendo os bugs corrigidos E já já eu trago a PKI da versão 0.13.0 Build 5 aí Sendo uma das últimas builds aí E vai ser lançado em breve pra iOS e pra Windows 10 Então é isso, se você gostou do vídeo Deixe seu like, compartilhe com seus amigos E é isso galera, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!